Boa tarde, Fial. Tamo junto, é o Marcão novamente. Vai Corinthians, já vai se inscrevendo no canal. Sabe que essa semana será improvisado os nossos vídeos. Estamos preparando lá o estúdio, um espaço para que possamos fazer lives e vídeos com uma qualidade totalmente diferente. Então eu peço desculpas hoje pelo improviso dessa semana, novamente. Bom, mas vai se inscrevendo aí no canal, vai deixando o seu like, o seu comentário. Lateral direito chegando, João Pedro está chegando aí, lateral, de 24 anos, vindo do Porto. O Iria ainda vem conversando. E o Guedes, presidente? Já posso anunciar? Quando? E pode surgir um novo nome nessa lista de reforços que surge nas últimas horas. Um amigo meu que é jornalista, um abraço para o Ricardo, que vai estar conosco, inclusive, na live hoje à noite, juntamente com o Chico Lang, que é o jornalista da TV Gazeta. E, nas Alamedas, o parque, esse nome começa a ser citado sim. Mas nós vamos averiguar primeiro. E aí? Hoje à noite e amanhã cedo, nós estaremos trazendo para vocês. Se for, meu amigo... meu amigo... tem muito liguinho que vai ficar bravo, viu? Não posso me iludir. Gente, se inscreva no canal, deixe seu comentário e like, pós-vinheta, as informações desse vídeo. que você vai chegar, vou fazer o vídeo. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então esses detalhes que estão faltando aí Para que o Roger Guedes seja anunciado Apresentado Gente, não vai ser antes do dia 1º de setembro Pode esquecer, vai ser só no aniversário do Corinthians Isso é fato João Pedro está chegando Vem aí também para ser o reforço Lateral direito 24 anos Ele apoia bem É um jogador Tem boa marcação Iniciou lá no Átomo Verde Mas aí está um período já em Portugal E agora Vem reforçar o nosso Corinthians Vem para ser o imediato Reserva imediata do Fagner É mais um jogador chegando E aí pode pintar aí Já está acertado, né? Já deve estar desembarcando no Brasil em breve Para os exames médicos Aquela coisa toda E deve ser apresentado também em breve E o Corinthians que não contratava ninguém, né? A tendência não era contratar ninguém De repente Vai com força no mercado Vem aí Vem mudando o elenco Vem buscando alternativas Jogadores saindo também Que é muito bom O Apoel, né? Do Chipre Onde o Léo Natal já atuou Fez uma proposta de empréstimo Para o Corinthians de um ano, né? Com a opção de compra de 70% Dos direitos federativos do Léo Natal Na casa de 2 milhões e meio de euros Eu acho besteira E prestar para o time do Chipre Porque ele já jogou lá E eles não tiveram dinheiro Para contratar ele em definitivo Por isso ele voltou para o São Paulo Vai ficar um ano lá Eles não vão ter grana de novo Volta para cá E o bagaço da laranja Já fica aqui Se eu sou o Corinthians Eu colocaria um limite De partidas aí Mínimo 4 ou 5 partidas Jogou, tem que comprar Para obrigar os caras A comprarem mesmo, tá? Para se livrar do mal Né? O Matheus Vital Todos sabem que já está aí, né? Indo para a Turquia Vai lá jogar no Panathinaikus Panathinaikus, né? Panathinaikus Desculpe Hoje está difícil, né Marcão? Bom Ficará um ano emprestado O time grego O Matheus Vital Atingindo 10 partidas Na temporada Terá a obrigação De comprar 50% Dos direitos federativos Do jogador Que está estipulado Em 4 milhões e meio De euros Tá? 50% Então Matheus Vital É outro que já está De saída do Coringão Um outro jogador Que pode também Estar saída É o Lucas Piton É o Lucas Piton Piton tem sondagens Do futebol italiano Se transferir E também deixar o Corinthians Então são os três jogadores Que pode estar pintando O Corinthians define também Que se chegar uma proposta aí Interessante Num valor Que agrade a diretoria O jogador que pode também Deixar o Corinthians aí Uma questão De repente até Do nada Pode pintar essa proposta É o Mosquito Tá? O Mosquito O Corinthians trabalha Com uma hipótese sim Já houve sondagem Na casa de seis milhões De euros O Corinthians não aceitou Mas se pintar uma proposta Aí na casa de dez milhões O Corinthians Não fará de rogado Não irá negociar O Mosquito Sem dúvida alguma Tá? Então o Corinthians Vem trazendo os jogadores Mas deixando bem claro Que precisa vender Senão não vai aguentar Tá? E aí O William continua Na pauta de negociação Parece que o diretor De futebol Do Milan Não se agradou No nome do William Foi oferecido ao Milan Mas não agradou Parece que o Milan Já tá fora do negócio A imprensa inglesa Continua colocando o William Como o novo reforço Do Corinthians Segundo a imprensa inglesa Veja bem São os jornais ingleses Que estão dizendo isso Tá? Não é um marcão não Segundo a imprensa inglesa Nós andamos Damos uma olhada Em alguns sites Em alguns jornais Pegamos o Google Tradutor Óbvio, né? E dizendo o seguinte Que o Arsenal Está propondo ao William Uma rescisão De contrato amigável O William receberia Um parte Daquilo que ele tem Direito a receber Mensalmente Dos últimos dois anos De contrato Que ele ainda tem Com o Arsenal E isso facilitaria E muito A vinda do William Para o Corinthians Tá? E eles Lá Os ingleses Inclusive A direção do Arsenal Vem com muito otimismo E dão praticamente Como certa A chegada do William Isso lá Aqui no Brasil Ninguém confirma A negociação ainda Ninguém Dá um parâmetro De como está Se está muito quente Se está morno Se esfriou Pelo menos Até o momento Eu não estou sabendo de nada Né? Mas a história Do William Ainda assim Continua rolando A janela de transferências Fecha segunda-feira Né? Se tiver que pintar Alguma coisa Tem que ser no final De semana Não dá para esperar Mais que domingo Segunda Não mais tardar Para poder registrar O jogador E quem sabe Né? O William Pode pintar Aí Já pensou Como reforço Do timão No dia 1º De setembro Eu acho Que tem mais lógica Apresentar o William No aniversário Do Corinthians Do que o Guedes Até Pela história Que o William Tem, né? O menino Que nasceu No terrão Isso Isso tudo Conta Tem a ver Sobre o Guedes Gente O negócio Está tão 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 Maduro Tão Explícito Em tele Corinthians Que se você Está na conta Do Instagram Do Guedes Ele apagou Todas as fotos Que ele tinha Quando jogou No átomo verde Não tem mais Nenhuma foto Dele Da época Que ele jogou Lá na Porcada Então Deixando bem Claro Que Essa parte Triste Da carreira Do Guedes Ele já esqueceu Ele já Deletou Da vida dele E o Guedes Cada dia Mais perto Do timão E aí eu pergunto Presidente E aí Quando que eu posso Anunciar Fica a pergunta Essas são as informações De hoje Não percam Hoje Às 20 horas E 30 minutos Nós vamos fazer Uma live Muito legal Aqui hoje No nosso canal Os meus convidados São dois jornalistas O Ricardo Que inclusive Ele é da Esporte Coleções E também Do Do projeto Heróis Da Fiel E o nosso Amigo Chico Lang Da TV Gazeta Vai estar conosco Aqui também O Capitão Gritirão Ia participar Meu irmão Capitão Só que Infelizmente Por questões Profissionais Ele não poderá Participar Hoje Tá Então Nossa live Minha do Capitão Continua do mesmo jeito E amanhã Tranquilo Legal Forte abraço Para o Capitão E a galera do Capitão Se não tiver live lá Corre para cá hoje Vem com a gente aí Legal É isso aí rapaziada Essas são as informações Compartilhe nossos vídeos Deixe o seu like Se inscreva no canal E seu comentário E esse time Você está gostando Dessa formatação de elenco Qual a sua opinião Tamo junto E vai Corinthians